Ai mamãe minha Dile se alguém te pergunta negra com orgulho Que é verdade que me aceitaste e não te afecta em nada Por favor que não se metam que foi gosto teu E que se te pesa tu lo sufrirás callada Tienes todo o mundo em contra e desde estou seguro E nem meus próprios amigos creem em minha palavra E eu que lutei 3 anos para ser dueño tuyo Sei que não vou perderte por qualquer bobada E eu que lutei 3 anos para ser dueño tuyo Sei que não vou perderte por qualquer bobada E é que não sabem que eu rompia a roupa Cruzando a cerca do Roque de Alba Que eu sabia que era a única forma de poderte falar E que ninguém se enterou E depois de falar contigo a qualquer hora Esperava a bus para a rama de Alba E depois de falar contigo a qualquer hora Esperava a bus para a rama de Alba E depois de falar contigo a qualquer hora E depois de falar contigo a qualquer hora Que a única villano é vera que nos tira piedra E depois de falar contigo a qualquer hora E depois de falar contigo a qualquer hora Que esperen que o tempo diga a última palavra E na diable de Alborada que está amanecendo E que és a companheira que necessitava Que não me havias compreendido E depois de falar contigo a qualquer hora E que és a companheira que necessitava Que não me havias compreendido E depois de falar contigo a qualquer hora Me resta decirle a qualquer que se enamore Que não há coisa mais agradável na vida Que com calma se supera e reflexione E que assim se consiga a mulher mesmo Aun quando o vea parado é a textil E poda pensar que anda em malas acción Aun quando o vea parado é a textil E poda pensar que anda em malas acción E poda pensar que anda em malas acción Aun eu, rumo, espreioito